Em 2014, a Central 135 da Previdência Social registrou volume de cerca de 56 milhões de chamadas. O canal de atendimento ao cidadão atende em média por mês cerca de 4 milhões e 700 mil ligações. De acordo com o Ministério da Previdência Social, as demandas mais frequentes são sobre situação do benefício, preenchimento da guia da Previdência Social, data da perícia agendada, além de outros serviços previstos na agência eletrônica. Há também um grande volume de demandas referentes à marcação de perícia, agendamento de benefícios e inscrição na Previdência Social, além de atualização de endereço e emissão de certidão. A Central 135 funciona de segunda a sábado, de 8 horas da manhã às 23 horas, nas localidades que têm horário de verão. Nas demais de 7 horas da manhã às 10 horas da noite. A ligação para a Central 135 é gratuita. De Brasília, Daniela Almeida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho